O que é a Copa do Mundo? Olá, gente. Estamos há duas semanas da Copa do Mundo. E eu venho até vocês para fazer um questionamento sobre tudo o que está acontecendo nesse bom debate sobre a Copa. Primeiro dizer que, assim como boa parte do povo brasileiro, sou extremamente apaixonado por futebol, apaixonado pelos bons jogos, vou assistir. Vou torcer pelos bons jogos. Agora, evidentemente, a paixão brasileira não diminuiu. Mas não estamos observando nas ruas do Rio, nem nas ruas das principais cidades, um grande ânimo com essa Copa do Mundo. Assim como vimos em diversos outros momentos da seleção, em diversos outros momentos da Copa do Mundo. Por que essa paixão não se verifica nas ruas pintadas, nas pessoas animadas, que evidentemente até vai acontecer no momento da Copa. As pessoas vão assistir os jogos, vão se empolgar com isso. Mas, efetivamente, a gente vive um momento muito singular de uma alegria incompatível com aquela que poderia ser. Não é o que a gente está vendo hoje, nas vésperas, faltando duas semanas para a Copa do Mundo. Isso se dá pela oportunidade que a gente está perdendo com a Copa e com aquilo que a gente pode perder com a Olimpíada. Isso se dá de uma maneira muito autoritária, de boa parte dos governos, de tratarem com isso. Como se você falar da Copa do Mundo, ou questionar a Copa do Mundo, significa não ser brasileiro ou torcer contra um governo ou outro. Esse não é um debate que possa ser restrito ao debate eleitoral. Esse não é um debate contra um governo ou contra outro. Até porque os problemas se alastram do governo federal a diversos governos estaduais, que são de diferentes partidos, de diferentes forças políticas. Então, não tem que servir a nenhum interesse eleitoral. Esse é um debate republicano, dos mais importantes, e que deve ser garantido, que deve ser feito. Porque não são poucos os problemas. A quantidade de dinheiro público, a falta de transparência, a falta de certeza de qualquer legado. Como foi no Pan-Americano? Qual foi o legado que o Rio de Janeiro ganhou no Pan-Americano? Não tivemos. Sabemos disso. Olhem para o Engenhão, olhem para o Marinha Lenk, olhem para as escolas, olhem para a mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Não tivemos esse legado no Pan-Americano. Não é porque uma cidade recebe um mega-evento que naturalmente isso vai gerar boas coisas. É só olhar a África do Sul. Recebeu uma Copa do Mundo, não sabe o que faz com seus estádios e tem muitos problemas. Olhem para a Grécia, que recebeu uma Olimpíada, e a cidade de Atenas está absolutamente endividada com grandes crises e não sabe o que faz com aquilo que poderia ter sido um legado. Nós temos muitos problemas em relação à Copa do Mundo. Muitos problemas. Isso não é uma culpa do futebol, mas uma culpa da política que reina sobre o futebol no Brasil já há muito tempo. Olhem o que o seu Ricardo Teixeira, uma pessoa que ilustra bem essa crise política do futebol, dizia em 2007 sobre a Copa do Mundo. Abre aspas. A Copa do Mundo é um evento privado. O melhor da Copa é que é um evento que consome a menor quantidade de dinheiro público do mundo. O papel do governo não é de investir, mas de ser facilitador e indutor. Fecha aspas. Senhor Ricardo Teixeira, em 2007. Olhando os números de hoje, e olhando o que acontece hoje, há uma enorme contradição. A previsão da matriz de responsabilidade da Copa com a mobilidade urbana era um investimento de mais de 11 bilhões. Nenhum brasileiro ficaria triste em investir na mobilidade urbana 11 bilhões. Hoje, o que vai se investir é apenas 7 bilhões. Bem diferente dos 11. Pior, 21 dos 53 projetos importantes de mobilidade foram abandonados. A mobilidade não foi uma prioridade dos recursos ou legado da Copa do Mundo. Ao contrário disso, a construção dos estádios que iria consumir pouco mais de 1 bilhão já está em 8 bilhões de dinheiro público. Estádios esses, em modelos de arena, que serão todos eles, depois da Copa, entregues para a iniciativa privada. Alguns já foram, como é o caso do Maracanã, que consumiu mais de 1 bilhão, quase 2, 1 bilhão e 700 milhões de dinheiro público nas sucessivas reformas, e hoje está entregue à administração da Odebrecht e da IMX. Não foram poucos os casos de violações de direitos humanos graves no decorrer dessa Copa. Nós temos, por exemplo, a mudança da legislação querendo-se adotar uma legislação de terrorismo que, na verdade, visa impedir qualquer protesto nesse período de Copa do Mundo. Isso é um atentado à democracia, dos mais graves da nossa história, tentando uma legislação que é mais retrógrada do que da época da ditadura. As remoções representam outro exemplo disso. Mais de 250 mil pessoas removidas que perderam as suas casas por conta de projetos de cidade que tem. Nos mega-eventos, como, por exemplo, a Copa do Mundo, como, por exemplo, a Olimpíada, instrumentos de violações de direitos básicos, elementários, como é o direito de moradia. Remoções que são violentas, que são arbitrárias, que são ilegais. Não é essa Copa do Mundo que a gente quer. Nós queremos o futebol, nós queremos a alegria do futebol. A Copa do Mundo poderia, sim, ser um grande momento. Os protestos são legítimos, são democráticos, têm conteúdo. É evidente que a gente não quer a violência como instrumento, como método de qualquer protesto, porque isso não agrega, isso não traz a transformação real. Mas também não queremos a ausência da democracia. Queremos bons jogos, mas não queremos um gol contra, com dinheiro público e na forma de se organizar um evento tão importante. Esses protestos são pedagógicos, fazem bem para a democracia. São úteis para a Copa, serão úteis para a Olimpíada. E é isso que, nesse momento, a gente tem que garantir. Faltam só 14 dias para a Copa. Muita coisa pode acontecer. O gol, que a gente não pode deixar de marcar, é o gol da possibilidade da participação das pessoas, dizer o que pensam. E participarem efetivamente daqueles protestos que acham justos, de uma maneira organizada, legítima, pedagógica e transformadora. Não queremos um gol contra nessa Copa.